Oi, seus lindos! Como é que cês tão? Cês tão bons? Cês tão mal? Como é que vocês estão? Coloquem aí nos comentários que eu vou tá respondendo geral, hein? Começando mais um vídeo aqui pra vocês no meu canal. Hoje não tem vlog e nem shame e nem cover. Hoje nós vamos fazer respondendo perguntinhas que vocês fizeram lá na rede vizinha, no Instagram. Inclusive já me segue lá, hein? Pra vocês participarem da próxima. Arroba Gabi Veloso Oficial lá no Instagram, lá no TikTok. Vou começar a fazer no TikTok também umas estranhas, assim, coloca lá nos stories, assim, fazer as perguntinhas e eu faço aqui. O que cês acham? Mas sigam lá em todas as redes sociais pra vocês participarem na próxima, hein? Mas, gente, é isso. Coloquei uma caixinha de perguntas lá no Instagram. Falei pra vocês me perguntarem tudo o que vocês queriam saber, qualquer coisa. Queria fazer um vídeo aqui no YouTube respondendo todas as perguntinhas e é isso que nós vamos fazer hoje. Então, antes de começar o vídeo, já se inscreve aqui no canal. Se inscreve agora, clica nesse botãozinho vermelho se você não é inscrito. Deixa seu like. Te prometo que vai ser legal esse vídeo. Deixa seu like. Compartilha esse vídeo aí pra galera toda. E é isso. Me segue lá nas redes sociais, não esquece. Arroba Gabi Veloso Oficial. É isso, gente. Bora começar o vídeo. Sem enrolações. Vou estar com o meu computador, porque não tem outro celular pra ficar pegando as perguntas. Então eu tirei print das perguntas e vou responder aqui, tá bom? Primeira pergunta. A Ana Vitória perguntou, qual é o meu signo? Meu signo é touro, sou taurina, comilona, teimosa, insuportável, um amorzinho de pessoa. Mas é isso. Sou taurina. E já aproveitando essas perguntas, porque o tanto de gente que fez perguntas perguntando quantos anos que eu tinha, que dia que era meu aniversário, tipo, muita gente mesmo perguntou. E eu tenho 23 aninhos, sim, tenho cara de 15, mas eu tenho 23, mas eu sei que eu tenho cara de novinha, de criança, eu sei. Não preciso falar nos comentários, eu sei. Se quem me chamar de velha eu vou bater não sei. Vou te dar bloc, tá bom? Te avisando. Tô brincando. Minha gente, tenho 23 anos, nasce no dia 13 de maio de 1999. Quase 2000. Ainda bem que não foi 2000, gente, porque o povo me zoava. Fala assim, é, não que 2000 seja uma coisa ruim, né? Não é. Mas eu queria ser de 90. Só pra falar que eu sou... Ai, só dos anos de... Anos 90. Eu nasci no ano de 90, nem aproveitei, nem sei como é que era. Perguntaram aqui. Você já fez aula de canto ou faz aula de canto? Não faço mais aula de canto por causa de din-din mesmo, porque aula de canto é uma coisa cara. Uma coisa muito cara. Mas eu já fiz 10 anos de aula de canto ou mais. Não sei agora dizer exatamente quantos anos eu fiz, mas eu fiz bastante aula de canto. Nossa, gente, no início minha voz era assim, horrorosa. É horrorosa, mas não era boa também não. Mas com o tempo foi melhorando. Então quem quer, ó, cantar, faça aula de canto que ajuda muito, gente. Juro. É a melhor coisa que tem. Inclusive pretendo voltar quando tiver dinheiro. Vou voltar com certeza. Ou fazer aula de violão, já que eu não toco nenhum instrumento. Mas é isso. Como você cantou no começo? Agora eu não entendi. Como você cantou no começo? A Gabriel... O Gabriel Silva comentou. Como você cantou no começo? Deve ser como eu comecei a cantar, né? Não sei. Mas... Já tinha até contado isso na última Respondendo Perguntas que eu fiz aqui. Que foi quando eu era criança. Eu já cantava, gente. Eu já adorava cantar. Então eu cantava sempre lá no meu quartinho. Escondida. Meus pais não podiam escutar eu cantando de forma alguma. Porque eu nem sabia que eu cantava. Aí eu ficava lá no meu cantinho cantando. E achava na minha cabeça. Falei assim. Gente, será que eu canto bem? Porque eu escutava as músicas lá. E ficava. Nossa, gente. Parece que tá legal. Mas não sei. Às vezes é da minha cabeça, né? Aí um dia eu fui numa festa de uma amiga minha. E a gente tava tendo karaokê. Aí eu fui cantar no karaokê. Aí um amigo chegou pra mim e falou. Nossa, a Gabi sua voz é muito bonita. Mas pra quê? Ela levou o ego da garota. A garota na hora. Eu falei. Opa! Então eu canto bem mesmo. Vou fazer aula de canto. Aí eu treinei na aula de canto. E foi assim que começou a carreira de Gabriela de Luz. Uau! Linda, inspiradora. Próxima pergunta. Duas pessoas fizeram essas perguntas. Um amigo meu e a Jaquezinha fizeram essa pergunta. Se você fizesse um feat com alguém pra sua música, com quem você faria? Manda um beijo. Um beijo, Jaquezinha. Um feat. Ai, são tantas pessoas. Ai, são tantas pessoas. Mas, enfim. Assim, pensando alto. Muito alto. Luísa Sonza. Meu sonho. Anira. Complicado, mas queria. Gente, se eu fizer feat com a Anitta, vocês podem saber que eu tô estourada. Esquece. 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 Apenas esquece. Mas, Luísa Sonza, Anira, Gloria Groove, Julia B, que eu amo. Quem mais? Ai, são tantas pessoas, gente. Jão. Ai, não sei. São muitas pessoas, gente. Além das minhas amigas tiktokers, cantoras, que eu tenho muita vontade de fazer. Que é a Mavi, a Rafa, a Julia, pra quem não conhece. Vão lá seguir ela. Mavi, Julia e Rafa. Vocês devem conhecer, que a gente é meio... A gente sabe que tá sempre... Tá sempre quase... É o mesmo conteúdo. É aquele conteúdo que todo mundo segue. Enfim, muitas pessoas. Mas é isso. A Lili perguntou quantos anos você tem e se eu tenho namorado ou namorada. Tenho 23 anos, né? E tenho namorado. Meu namorado tem 24 anos. Mas é isso. Tenho namorado. O nome dele é Rafael. Deixa eu ver. Gente, o que mais me perguntaram aqui foi quantos anos que eu tenho, que dia que eu nasci. Vocês querem saber a minha idade? Hein? Querem saber. Deixa eu ver. Qual o cantor que mais me inspira? Ai, são tantos. Eu já falei, né? Do Fit, que são os meus cantores que me inspiram. Que é Luisa Sonza, Gloria Groove. Mas que mais me inspira, né? Luisa Sonza. Julia B. Gloria Groove também. Eu comecei a escutar mais agora. As outras são mais antigas. Ariana Grande, of course, my horse. Quem mais? Olivia Rodrigo. Olivia Rogério. Quem mais? Quem mais? São muitas, gente. Mas assim, acho que as principais seriam essas. Não sei agora. Ana Castela, gente. Tô adorando a Ana Castela agora. Que ódio. Eu odeio sertanejo e tô gostando de Ana Castela. Só Ana Castela pra me fazer gostar. Enfim, acho que são essas, gente. Como foi sua primeira live no TikTok? A Nath perguntou. Gente, eu vou passar uma ideia. Só pra vocês que eu não lembro. Antes do TikTok, eu trabalhava no Liveme. E antes do Liveme, eu trabalhei no Beagle. São aplicativos de live. Trabalhava lá, cantando, fazendo a mesma coisa. Só que lá era horrível, né, gente? É um aplicativo meio churinho. Não gosto. Não gostei de lá, não. Mas trabalhei lá por um ano. Nos dois aplicativos. Ligo, acho que ficou uns seis. Menos de seis meses. Que eu não aguentava aquele aplicativo horroroso. E Liveme também. Fiquei mais um tempo. Uns seis meses, não sei. Fiquei um tempão. Aí, depois saí de lá e vim pro TikTok. Só que o TikTok eu não lembro mais como que foi minha primeira live. Não lembro exatamente. Mas com certeza foi super divertido. Acho que foi até melhor. Foi muito legal. Porque nos outros aplicativos, o povo não liga pro que você tá fazendo. Eles querem ver se você... Os caras, né, pelo jeito. Querem ver se você é gata. O que você tá fazendo. Se você tá com decote, sei lá o quê. E é isso. E aí, se você tiver, ele fica na live. Se você não tiver, ele sai. Então, minha live não tinha ninguém. Porque eu fazia live assim. Fala, agora lá no TikTok. É muito bom. Porque as pessoas entram e interagem com você. Elas ficam lá, conversam com você. Aí você começa a cantar. Elas ficam porque você canta bem, entendeu? Elas ficam lá. Elas querem te escutar. Então, eu amo o TikTok. Mas é isso. Não lembro como foi a minha primeira. Mas com certeza foi incrível. TikTok é tudo. Inclusive, segunda a sexta, nove horas, faço live. Então, entra lá. Pra me ver cantando. Próximo. Por que você não mostra muito o seu pai? Gente, não é pra ficar sem graça essa pergunta. Algumas pessoas me fazem. Mas não precisa ficar sem graça. Infelizmente, meu pai faleceu. Há três anos atrás. Meu pai teve câncer no pâncreas. E quando a gente descobriu, já tava com metástase no fígado. Então, já tinha ido pra mais partes no corpo. Já no fígado já não tava bom. E aí, seis meses depois que a gente descobriu, infelizmente, ele faleceu. Mas tá tudo bem. Acontece. É a vida, né? A gente acredita, assim, que ele teve que ir por algum motivo. Que ele não vai descobrir o porquê. Que isso teve que acontecer na minha vida, na dele. Enfim, mas era a hora dele. E eu acredito que a gente ainda vai se encontrar, né? Que ele tá aqui comigo sempre. E é isso que importa. Mas não precisam ficar com vergonha de perguntar essas coisas. E nem ficar sem graça depois. Porque já faz um tempo, já faz três anos. Já dói, né? Sempre vai doer. Tem como. Mas é uma dor de mais de saudade e momentos felizes que a gente lembra. A gente não lembra tanto dos momentos tristes, né? Então é uma memória gostosa, assim. Lembrar dele. Pelo menos. Vê. Você já foi pra fora do país? Do Brasil? Já. Já fui pra fora do Brasil. Já foi aquela época boa que a gente conseguia viajar. Que agora é caro. Não que fosse caro, mas agora... Você tá doido. Não tá dando. Mas já fui. Já fui pra Disney, né? Orlando. Já fui pra Miami. Já fui pra Nova York. Cancun. Aí ia naqueles cruzeiros. E aí ia em vários lugares. Jamaica. Mas esses lugares eu não conhecia, não, né? Você só precisava o tempo e voltava. Porque a gente não passeava direito lá, não. Mas já fui em vários lugares. Foi uma época boa. Espero que volte. Bom dia. Aqui. A Flora Cai perguntou. Com quantos anos eu comecei a cantar? Comecei a cantar com... Eu acho que 12 anos. Não, menos. Eu nunca sei. Eu acho que 10. Pode ser que seja 10. É porque eu penso em 10. Eu me penso muito pequenininha. Mas eu não era tão pequenininha assim, né? Com 10 anos. Acho que era 10. Ah, gente. Gente, me perguntam muito. Como que eu consegui parceria com a Shein? Essa é uma coisa que eu posso até... Não sei. Se vocês querem que eu faça um vídeo exclusivo sobre isso. Explicando direitinho o que eu fiz. Pra quem tem dúvida, quem quer, quem é influencer. Claro que você tem que ser influencer. Postar vídeos. Fazer conteúdo. Tudo pra você ter uma parceria com a Shein, né? Porque também... Você só quer receber roupa e não faz nada. E também é demais, né? Mas... Eu consegui. Porque por causa dos números do TikTok. Eu tava crescendo aqui no YouTube também. Mandei um e-mail pra eles. Eu mandava direto o e-mail. E eles não aceitavam. Quando eu tinha ainda 200 mil no TikTok. Eles não me aceitavam. Mas já vi muita gente que tem muito menos. E eles aceitam. Mas meu nicho era música. Então era um pouco mais complicado. E aí... Eu mandei e-mail pra eles. Na quarta vez, eu acho que eu mandei. Eu já tava com... Mais de 10k aqui no YouTube, eu acho. Pra eles me inscritos. E aí eles me aceitaram. Mas foi isso. Aí eu mandei e-mail pra eles. Em inglês. Falando que eu sou... Que eu era uma influencer aqui do Brasil. Cantou. Blá, blá, blá. Expliquei tudo. Que meu sonho era fazer parceria com eles. E tal. E... É isso. Aí eles me aceitaram. E foi um caos, gente. Que eu consegui essa parceria. Porque no dia que eu mandei. Que eu consegui passar numa fase. Que eles nunca tinham me mandado e-mail. Pra perguntar meus insights. Do Instagram. Essas coisas. Eles nunca tinham perguntado isso. Aí eu falei. Não. Agora deu. Agora deu certo. Acabou. Agora eu sou o Xengal. Aí eles vão lá e me mandam e-mail. Ai, você quer ter parceira de biquíni? Da Xengal. Eu falei. Não. Cara, não. Não quero. Biquíni. Eu nem uso biquíni. Eu nem vou pra biquíni. Aí eu fiquei tristona. Falei. Ai, gente. Não vou conseguir. Mas aí eu consegui. E aí eles falaram. Não. Tudo bem. Aí a gente manda. Porque na época eu tava só foto de biquíni no perfil. Eu acho. Por causa da praia. E aí. Acho que eles acharam que eu gostava de tirar foto de biquíni. Mas eu não gosto. Eu odeio. Aí eles conseguiram. Consegui a parceria com as roupas. Graças a Deus. Eu amo o Xengal. Inclusive. Vai variar, né? Tô sempre toda de Xengal. Não adianta. Qual a melhor data da sua vida e por quê? Minha carne grelhada. Carne grelhada. É o nome do meu UFC. Ai, eu não sei. No momento, assim. Agora o que vem na minha cabeça, assim. Rápido. Na minha cabeça. Foi minha viagem de 15 anos. Que eu fui pra Disney. E foi a melhor viagem da minha vida. Foi incrível. Tipo. Não sei explicar. Ok. Mas foi assim. Foi incrível. Eu tinha 15 anos, né? Eu me senti super independente. Andando na Disney. Nova York. Muito chiquérrimo. Com as minhas amigas. Eu achei o máximo. Então foi uma experiência, assim. Muito gostosa. Muito bom. Inclusive, gente. Façam. Não façam festa de 15. Façam viagem. Eu prometo que vai compensar muito mais. Tô brincando. Feta é legal também. Mas viajem mais. Qual é a minha música favorita do momento? A carne. Perguntou também. A carne. Gente, é muito engraçado. Porque ela... A carne. No momento. Antes era Pipoco, da Ana Castela. Só que eu já escutei tanto. Que eu já enjoei. Agora chama aquela... She's is all I wanna be. Da Tate McRae. Eu conheci ela por essa música. Ah, mentira. Eu conheci aquela... You broke me first. Não sei se vocês conhecem. Mas eu amo essa música também. Mas eu não sabia que era dela. Aí eu fui ver esse clipe aqui. Eu gosto de ver clipe, gente. Na internet. Aí apareceu esse clipe todo colorido. Assim. Eu falei... Quero ver. Aí na hora que eu fui ver, eu fiquei completamente apaixonada por essa mulher. Maravilhosa. Quem já escutou, coloca nos comentários. E quem não escutou, vai lá escutar e ver o clipe, gente. Minha amiga perguntou, como funciona o seu processo de escrever música? Gente, é muito doido isso. Nossa, muito boa a sua pergunta, amiga. O processo de escrever música, geralmente eu saio procurando no YouTube. Uma trackzinha assim, um beat. De algum estilo musical que eu quero. Aí eu vou lá procurando. Se eu gostei de um estilo musical, eu vou salvando. Aí eu penso num tema, do que que eu quero falar. Aí eu vou pensar. Às vezes é muito difícil de vir no tema. Tem dias que vem do nada. Aí vem o tema. Aí eu começo a compor. Vou pegando lá. Eu quero falar isso. O meu problema é que às vezes eu quero parar com isso. Eu faço muito contando historinha. Eu quero parar de contar histórias. Porque as músicas que fazem sucesso. Porque, pelo amor de Deus. Ah, acorda, Pedrinho. Que hoje tem campeonato. Vem dançar comigo. Vai ver que eu te esculacho. Não tem nada a ver com uma coisa com outra. Vou fazer música sem nexo também. Vai explodir. Eu, hein? Preciso lá. Mas é isso. É desse jeito que eu faço as músicas. Já entrando nesse assunto. A Maria Baiesck me perguntou. Vai lançar uma música? Quero muito lançar uma música. Começar a lançar minhas músicas por enquanto. Eu não tô tendo o din-din ainda. E o planejamento e tal. Mas, se Deus quiser até o final do ano. Eu vou lançar, gente. Já tenho umas músicas mais ou menos prontas e tal. Vai dar certo. Se Deus quiser. A Ione Lara perguntou de novo também quantos anos que eu tenho. E quais os nomes dos meus cachorrinhos? Que são esses daqui. Vou colocar umas patinhas deles. Dez, de dois cachinhos. A gente chama Luna. A Luna é a mãe do Snow. Que é esse aqui. O Snow. A Luna teve filhotinha aqui em casa. A gente foi o caos. Nossa senhora. Depois eu conto essas vitórias pra vocês. Mas foi o caos. Aí a Luna teve dez filhotes. E o Snow a gente não conseguiu. Vou ver se eu acho uma foto dele pequenininho. Gente. Não dava. Todos eram muito fofos. E o Snow era a coisa mais gostosa. Ele era o maiorzão. Ele era o gordinho. Ele ainda é um gordinho. Fofo. Mas aí a gente não aguentou e ficou com ele. E ele é o amor da nossa vida. Eu nunca vi um cachorro tão feliz na minha vida. Abando o rabo dele 24 horas. E a Luna é um amor. Uma princesa. Uma lady. Uma lady, lady, lady. Sabe? Toda delicada. Muito fofinha. Toda carente. Nossa senhora. Se deixar ela, fica o dia inteiro lá. Grudada. Não sei se eu preciso fazer carinho dela. Muito fofinha. Tá. E a última pergunta. A Catarina me perguntou. Como descobriu o amor pela música? Gente. Eu não sei. Foi desde criança. Eu sempre amei. Tem vídeo. Minha mãe falava que passava propaganda de música na TV. E eu ficava tipo... Sabe aquele som livre? É som livre? Agora eu não sei. Mas passava e eu ficava tipo... Meu Deus. Que legal. Eu achava o máximo. E filme da Disney. Eu adorava, né? Pequena Sereia. Eu tenho um vídeo meu. Vou ver se eu consigo colocar ele aqui. A bola do vídeo. 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 Mas esse vídeo, gente. Eu cantando loucamente na televisão. Tipo... E eu cantava. Terminava de cantar. Aí eu voltava. Tudo. Da música inteira. Cantava de novo. E ficava voltando. Até que uma hora minha mãe escutou. Foi lá. Pegou a câmera. E colocou na minha frente. Pra me gravar. Eu sou apaixonada com música desde sempre. Raiz com música. Então não, gente. Eu me trancava no quarto. Ficava o dia inteiro assistindo. Cantando as músicas do Raiz com Música. Comprava CD da Shakira. Nossa, gente. Um monte de reggae. Colocava lá os CDs da TKM. Meu Deus. Colocava lá no sonzinho. E ficava... Os CDs eles vinham com a letra e tal. Vinha com a letra pra você ler. E cantar junto. Aí eu ficava cantando. Ficava o dia inteiro cantando. Meu vizinho devia achar o máximo. Mas é isso. Ai, gente. Foi isso. Minhas... Respondendo perguntas. Dessa vez foi bem específico pra música, né? As perguntas. Achei o máximo. Gostei. Coloca aí nos comentários se vocês gostaram do vídeo. Se vocês querem que eu faça mais partes. E aí vocês perguntam. Podem deixar perguntinhas aqui também. Que eu vou pegando. Posso pegar do Instagram. Do TikTok. Do YouTube. O que vocês quiserem. Mas vão lá me seguir lá no Instagram. Tá? Me ajudem, gente. A bater 6 mil seguidores lá. Por favor. A gente tem que chegar a 10 mil. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Não esquece de deixar seu like aí. De compartilhar o vídeo pra todo mundo. E de se inscrever aqui no canal. Que tem vários vídeos legais pra vocês. Tá bom? Coloca aqui nos comentários também. Solução de cover, tá? Que eu tô voltando com os covers. Então, coloca aí. Um beijo, gente. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau!